Música Palmas pra essa casa maravilhosa, pra mansão palhona Música Noite de comemoração no programa de hoje, aniversário do primeiro ano da mansão palhona Música Música Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Meus dias sem te ver, são difíceis de viver Vem com louco na cidade, com saudade de você Num em qualquer lugar, olhos vermelhos em chorar Não é pena que você não consegue entender, jeito louco de te amar Quem sabe aí? Se eu moro, eu sou vagabundo É que o amor maior do mundo, mora aqui no peito meu E se eu sofrer assim por ela, é que aprendi que a vida é ela É que o amor, ela sou eu Um laço forte a milaça Fiquei preso no seu olhar Pois se for seu beijo doce pra me derrubar Perguntar Presta no meu coração É mansão palhando de amor e paixão Você chegou num doido amor, pra sempre esse peão Quero ser o sol da tarde pra chegar Seu lindo rosto do verão, no meu calor Como os meus beijos, meu peito do seu fundo Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto O rosto molhar pra você não fica bem Seu novo amor e maltrato o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Nós somos duas crianças, nosso mundo mudou O sentido e a razão O amor cresceu e a gente perdeu O caminho da paixão Você subiu lá de casa, não te vejo na rua E mudou o celular O que vou fazer pra você saber Eu preciso te falar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ainda aguardo o bilhete que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu vou te lançar Eu vou te lançar De água, de coco Bate com o muro Me corte no muro Vamos fazer a biografia Eu vou te lançar Eu vou te lançar Eu vou te lançar Como uma estrela Eu vou te lançar 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 浮ar Eu vou te lançar Eu boucou O pé Não apaga marcas Fiz de uma palácia, amor Pestado em desejo Pestado em desejo Pestado em você Seu amor, eu não quero ver Você bate e aquela porta se beijar Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que um ar Toda vez que eu viajava Pela estrada de ourofim De longe eu avistava A figura de um menino Que goia, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque pegante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Estou Estou abenço Você a todo instante Com as mãos lá Obrigado Meu amor, meu amor Assim eu pudesse te abraçar Agora Pude parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu e você Bate Jogando energia pra cima Comigo, vai Isso Quero agradecer Quero agradecer inclusive O pessoal da Mansão Paliana Que está nos trazendo Que surgiu esse convite A gente aceitou Com o maior prazer A gente ficou sabendo Da idoneidade que é Essa casa Dos seus proprietários E poder fazer algo assim Mais intimista Acho que o Platista Também é legal Essa proximidade que nos dá Inclusive esse projeto Meu Raiz Ele tem essas características Então eu quero agradecer profundamente Agradecer mais uma vez A todos vocês aqui do Paraná Um beijo a todo o pessoal em casa Amigos e sérios espectadores Obrigado pelo carinho E mais uma vez pela receptividade O boi saltou a porteira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o portado Saia ali o ar de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do vestiço Batiam no lajeado Parou bebendo na escala Ajoelhando derrotado Quero seu amor Quero seu carinho A hora agora é dançar Na gravatinha Que gostosinho Nesse passo milhudinho Tô jeitinho Sapatinho Eu só faço pra você Que gostosinho Nesse passo milhudinho Eu sou um menino Maruqueta É de você Cheio da sua boca Bate na palma do amor É namoro É desejo É paixão Fica na presença Saia de pós pra ela Eu queria aproveitar essa oportunidade Mais uma vez Agradecer o carinho de vocês E através dessa canção Prestar a minha singela homenagem A minha declaração de amor Pra todos vocês aqui O amor que existe entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Amor que não tem fim Não tem fim Não tem fim Olá pessoal Eu e o Daniel também estou aqui na Mansão Palhano Grande abraço Eu e o Daniel também estou aqui na Mansão Palhano